Fala galera, aqui é o Vane, estamos com mais um vídeo de Free Fire No vídeo de hoje eu vou jogar aqui, ó galera, eu vou jogar o Habit, vou jogar o Ox e vou jogar o Mouse aí Um atrás do outro, nessa sequência aí mesmo E vamos ver, ó, tô tentando forrar aí nos ultimamente jogos da PG, então vamos jogar os comuns aqui, né Faz tempo que eu não jogo também, saudade, né Então vamos lá, ó, eu vou começar aqui no Habit, hein, ó Ó, a banca hoje tá 700 Vamos ver, vamos 1,50, vamos começar 1,50 pra ver se... Pode ser que ele já entregue um bônus, né, as vezes quando eu giro... Eu sempre giro no começo, ó, 10 turbo e 10 sem turbo Pra gente ver, né, se fica... se já vem alguma coisa Às vezes vem Ó, já ameaçou aqui Vamos ver, vamos lá, tô com esperança aqui de ganhar alguma coisa hoje Vamos lá, 1,50 Vem mais 1,50 Ah, ela não entregou Ela não entregou nada E... o último Ah, o pote de ouro, pelo menos Opa, muito bom, na verdade Vamos girando pra ver se a gente consegue alguma coisa Opa, ameaçou de novo Entregou, será? Ah, não entregou Vamos lá, vamos lá Eita Tá aparecendo uns valorzinhos bons na tela Opa, conseguimos outro grande ganho Ah, legal Se a gente seguir assim Vai ser bom Será que eu aumento? Ai, deveria ter aumentado Será que eu vou entregar o bônus? E... ai Nossa, não entregou Mas ele tá ameaçando bastante Vamos aumentar Pra ver se a gente consegue alguma coisa Vamos Mais leis automáticas aqui Ó, tô sentindo que ele vai entregar alguma coisa, hein? Nem bons, nem bons, nem bons Nada 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 Opa Acho que tá sendo melhor eu mesmo girar Vamos colocar sem tudo agora Será que se eu abaixar ele entrega o bônus? Eu deveria continuar assim Vai, vamos Abaixar 1,50 Pensei que tava indo melhor Opa Opa Vamos aumentar então Pra 2,50 De novo Olha, tá vindo uns valores bons Ai, vem Vem bônus Vem bônus Será que vem? Ai, mentira Ele tá ameaçando toda hora Vai bônus Vem Vai bônus Só deixa eu ver se tá gravando Tá Morro de medo de não tá gravando aí o vídeo Que sim, isso já aconteceu uma vez Na verdade uma não Algumas vezes Já tá gravando Falei tudo até o final E aí depois Opa, 15 Não, nossa Foi 15,5 Não, era pra ser 5 Nossa Tava no 5 já Do 2,50 Foi pro 15 Meu Deus Ai, não entregou Vem Vai, vamos arrumar as automáticas de novo Vamos 30 Ele tem que entregar esse bônus Vai, 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 vai Ah, de novo Ele tá ameaçando isso aqui toda hora Ele não entregou esse bônus Ah, mas ele vai entregar Uma hora ele vai entregar Uma hora ele vai entregar Vou colocar Sem turbo agora Agora turbo de novo Pô, já desceu muito a banca, né E ele não Conseguiu nada Espero que a gente consiga forrar Eu até paro Se a gente forrar, hein Dessa vez Não Vamos lá Vamos abaixar Nossa, hoje tá difícil, hein Vai Ameaçou, ameaçou, ameaçou E não entregou nada Nossa, me dá um ódio Quando isso acontece Olha, eles vêm uns valores bons aí Na tela Ó, quando fica aparecendo vários valores aí Na tela É um bom sinal De que pode vir um bônus Mas aí se ele ameaçar de novo Aí não vem, né Caramba Toda hora ele tá ameaçando Não tá vindo nada Opa Vai, tem que vir agora Vai, vai, vai Finalmente entregou Entregou, entregou Vamos lá Tá bem lento, né Vai, vem, vem alguma coisa Olha aí Um pouquinho Nada Não Não, não pode ficar assim não Ó, decidi Ele não quer entregar hoje Mas pode ser que ele entregue outro bônus Às vezes ele entrega um Depois ele entrega outro Em seguida Eu vou pensar que vai ser isso que vai acontecer Nossa Eu não acredito Principalmente se o tipo O bônus é ruim Tipo esse Foi péssimo Ó Não sei porque tá indo pra 15 De 2,50 Indo pra 15 E coelho Opa 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 Ó A gente tá subindo de novo a banca Então vamos ver se a gente consegue aqui o bônus agora Nossa 500 Vai caramba Acho que ele não vai entregar outro bônus 2,50 2,50 De novo Entregou, será? Ai, não entregou Ai, tá ameaçando demais Fica ameaçando demais Não tá entregando nada Ai, não dá sim Vamos mais um pouquinho Vamos até a automática também Olha os valores que tá aparecendo na tela E ele não tá entregando esse bônus Ele entregou, né? Mas foi ruim Agora quero o outro Quero um bônus melhor Vai Vai Olha O valor que tá aparecendo na tela E ele não quer entregar Opa Olha Conseguimos aqui um Finalmente um bônus ganho bom Ah, três wield Eu tava tentando entender O pote de ouro não ia dar tudo isso Foi os três wield Nossa Veio três wield Junto Ai, ai Ó Mais um pouco Vai Só porque ele tá entregando esses valores aí na tela Eu vou continuar Vai, vai, vai Vai, vai, vai Entregou Entregou Ó Última chance E aí eu vou pro próximo jogo Nossa, ainda bem que entregou Ó E 75 Vai Entrega Ai Será que não vai vir nada? Ah, isso Isso Finalmente Agora a gente conseguiu aí Opa O 75 Nossa Perfeito Nossa Finalmente a gente conseguiu alguma coisa boa aqui Tava aguentando mais É Esse coelho ia entregar, né Ele queria entregar esse negócio Nossa, tava aparecendo os valores mó altos lá na tela E não vindo nada Ai Ai, ai Tão lindo ver Super mega ganho Sério Vou sair desse agora Agora eu vou pro Ox Agora vamos jogar o Ox aqui Vamos ver se ele tá melhor, hein Deixa eu entrar aqui pra vocês Vamos lá Vamos lá O Ox agora Vamos ver se ele tá bom Vamos lá 1,50 Não 2,50 2,50 Não Vamos começar no 2,50 Dessa vez Vamos lá Como sempre, né A gente vai 10 aqui primeiro Depois a gente vai É Depois a gente vai no turbo também, tá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Mais 10 Desculpa Me atrapalhei Opa Quase que eu vou no 5 Ah, isso tá certo Ó Do 2,50 Vai pra 5 Não sei O Rabbit nunca fez isso De 2,50 Pra 15 Geralmente é do 5 Que vai pro 15, né Ó Do 5 Que vai pro 15 E não 2,50 Que loucura Vamos lá Algumas automáticas aqui Não tá vindo nada Vamos no 5 Ai, vamos O valor alto mesmo Nossa, o Ox tá ruim Não tá entregando nada Ai, vamos ver Vem, laranjinha Vem Ai, quase Ia dar um valor bom já Pra gente Mas, ó Ele não tá entregando nada Isso pode significar Que ele vai entregar bônus Ou não Eu esteja errado Talvez Vai, Ox Vai, vamos ver Aqui Então 30 Que aí eu vou deixar Algumas automáticas Automática não Com tudo Ai, não veio Bote de ouro Laranjinha A cartinha aqui Vai, vamos agora Cintura Nossa, ele tá Tá bem ruim Tá muito ruim Tá vindo Opa Nossa Quanto que ia dar Será? Ia dar uns Vezes 10 Ia dar uns 500, né? Ia dar uns 500 agora Que ódio Vamos lá Mais alguns aqui 5 No 2,50 Agora 100 Turbo Ah, ele não quer entregar Não Péssimo Tá muito ruim Deveria ter parado Ali no Habit E acabou Não Não quer entregar Ó Não quer entregar Nada Não é possível Depois de um milhão De anos Ele ameaçou Nem pra entregar Nem pra entregar Ó A gente já desceu Nossa boca Que dó Vai caramba Ele não tá entregando Nada Nossa Tá sendo um dos piores dias Ele tava tão bom Bom esses dias Tá prestando não Vamos aqui Mais 30 Opa Ele ameaça Não entrega Nada Não veio um valor bom Assim até agora Até agora Só vem a laranja Vem a A bombinha Que eu falo Mas é uma vela Vai Ai Nossa Ele tá muito ruim Vamos lá Vamos aqui Mais Algumas No turbo Vai 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 Ó Mais um pouco Só Eu vou continuar aqui Porque eu já tô girando Mesmo Ai Vem o pote de ouro Pelo menos Nossa Eu não acredito nisso Vai Entregue Esse bônus Ah Entregou Ou tem que ser O bônus Tem que ser O Ah Esse aí não Tem que ser O bônus Pra essa Enrolação Toda Meu Deus Ah não Ah não Ah não Hoje ele não tá prestando Vou mais 10 Aqui no turbo E vou desistir Ó Olha isso Olha isso Não Eu não tô acreditando Um Dois Vai Entrega de novo Três Quatro Cinco Que bônus Horrível Não Não Esquece Esquece Não vou mais Meu Deus Não vou Não vou Não vou Não vou Não vou Esquece Esquece Será que o ratinho Vai salvar Gente Tomara Viu Eu não Tô muito Esperançoso Mas E eu vou Continuar nesse mesmo valor Tô nem aí Opa Ai não veio Vou continuar Assim Nesse mesmo valor Vou aumentar Até essa banca Cair E pronto 15 Ó Tá entregando Até mais Que o óculos Agora Meu Deus Ele tava Muito ruim Um Mais dez Hoje eu tô sem paciência Com esses jogos Vai rato Me dá Uma luz É O jeito Era ter ficado No rabbit Mesmo Porque ele Tá o melhor Hoje Não só hoje Mas como sempre Ele sempre tá bom Só ele Só ele O resto Fica desse jeito Ai Pelo menos Um grande ganho Mas não foi Nada demais Tem que ser aquele símbolo Dourado Ele é o melhor Sei lá Eu tenho a impressão De que o Mouse Também não é muito bom Eu tô jogando aqui Ele foi bom Esses dias Quando ele entrega Ele entrega mesmo Daquele jeito Mas Não sei Hoje ele não tá Muito nessa não Ou seja O coelho Venceu Hoje eu tô aqui Sem paciência Vai indo Vai indo E eu vou continuar Ainda Colocando No cinco Ameaçou E vai até o final Será que a gente Recupera Eu acho difícil Agora Eu acho difícil No trinta Acho que nem Chega a trinta Vai rato Vai rato Vai 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 Ai Ai Coelhinho Venceu Viu Coelhinho Venceu Infelizmente Foi na mesma Banca que eu joguei Então o que eu ganhei No coelho Já era É Nunca aconteceu isso De ser tão ruim Meu Deus Pelo menos entregava Alguma coisa Só o coelho mesmo Veio esse aqui Ó Esse sozinho Dá cem Se completar tudo A gente já me salva Ai Dois Eita Duzentos e cinco Isso Será que o coelho O rato vai me salvar Vai rato Vai rato Vai rato Me salva Ok Olha Ele tá vindo uns ganhozinhos aí Mas não tá vindo O ganho né Vamos lá Mais trinta aqui Vamos no dez Ai Eu ia no dez agora Bem na hora que eu tirei os giros Ai Vem 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 alguma coisa Vem Ah Esse é bom também Ai Esse não Ai Eu não quero esse Foi Ó Esse sozinho Deu setenta e cinco Imagina Se viesse Sem Sem não O Aquele outro Sim Vai Vamos a algumas No dez Ai Vou 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 ser em dó Agora Ó Ameaçou Ó Ameaçou De lá Só assim Pra me salvar Ó Vem um pouquinho Ó Ó Ó Ó Vai Me salva Vai por favor Só o ratinho Mesmo Agora Vai Vai rato Por favor Ai Veio Eita Veio O mega ganho Olha Já tá recuperando a banca Ai Tá recuperando Ai Tá recuperando a banca Vai Vai rato É a única chance Que eu tenho Vai É a única chance Que eu tenho Ai meu Deus Não 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 vem nem amendoim Nem Ai Isso daí vem Ai Não vem amendoim E não vem o outro Ai Veio amendoim Não vem o amendoim E não vem o outro Vai Ah não Só porque eu não quero Isso 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 Nossa Nossa A gente recuperou a banca A gente recuperou a banca Ai Que bom Nossa Super mega ganho Conseguimos Nossa E subiu a banca mesmo Ui Às vezes arriscar é bom Né Às vezes arriscar Nossa Achei que eu tinha perdido A banca toda Que bom Nossa Rabbit e coelho Coelho não Ih O rabbit é o coelho E o mouse Esse Nossa O mouse venceu O mouse venceu O oxo hoje tá um lixo Sério Mas o mouse venceu Nossa É isso Espero que vocês tenham gostado Aí do vídeo Vou me despedir agora de vocês Antes que eu enlouqueça E continue aqui Tá Mas Até o próximo vídeo